Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, já tô aqui iniciando outro vídeo pra vocês, gente. Acabei de encerrar o outro, mas vamos lá, porque tem muita coisa pra fazer ainda. E hoje eu passei a tarde criando uma caixinha explosiva ali no computador, gente. Demora bastante. Então, eu gosto mais de criar, gente. Confesso pra vocês que eu, assim, não gosto quando eu pego uma caixinha pronta. Eu sempre gosto de fazer um detalhezinho, assim, do meu gosto, de alguma coisa que eu gosto, tá? Então, essa eu criei do início ao fim. Ela me falou do que a amiga dela gostava, tudo certinho. Então, eu tava criando. Hoje, gente, é domingo, 5h27 da tarde, e eu acabei de terminar. Eu vou imprimir, não sei se eu vou montar ela hoje, porque eu já fiz bastante coisa hoje. Mas eu vou imprimir já e deixar impresso pra amanhã eu cortar e montar. Eu vou entregar ela, acho que, terça à noite. Mas eu gosto de adiantar, né? E domingo é o dia, assim, que eu mais tenho tempo pra sentar ali e fazer a caixinha. Então, é isso, gente. Eu vou imprimir e mostro ela pra vocês, tá bom? Gente, no outro vídeo vocês me pediram pra falar como que eu crio a caixinha, né? E é simples, gente. Ó, eu pego, por exemplo, eu quero uma caixinha que tem quatro lados. Eu pego ela assim e vou editando aqui no programa, gente. Simples não é. É difícil. Mas eu vou editando, gente. Ó, eu pego aqui isso aqui. Aí, eu tiro a imagem dele, ó. Ele fica transparente, tá vendo? Só fica o molde. Aí, eu vou colocando as minhas imagens, gente. Em cada parte da caixinha. Depois eu imprimo e monto. É assim, não tem como eu ensinar vocês, gente. Porque tudo eu ainda tô aprendendo, eu vou fazendo, quebrando a cabeça e vou fazendo. Mas é assim, eu uso o programa Silhouette Studio, tá, gente? E aí, assim, eu vou fazendo, tá? Com todos. Eu clico aqui, tiro o fundo da caixinha e vou colocando a minha imagem em todos. E assim, eu faço com a caixinha inteira. Oi, gente. Segunda-feira. Já é quase 5 horas da tarde e eu vim aqui, era umas 3 e pouco, pra continuar na caixinha. Ontem, vocês viram que eu passei o dia lá montando, né, no computador. E eu imprimi hoje e já fiz todas as partes aqui. Agora, só falta montar, tá? Ficou linda, gente. Olha só que fofura. Vocês sabem que eu amo rosa, né? Então, tá lindo. De borboletas. Então, eu achei linda demais. Vou mostrar aqui pra vocês desmontada. Olha só que linda, gente. Essa daqui é a tampinha. Ó. Aí, aqui é onde vai os docinhos. Aqui é as abinhas dela. Aqui é a parte do fundo. E aqui também as abinhas que eu vou colar aqui, tá? Então, é isso, gente. Ó, agora não vai dar tempo de montar. Eu passei a tarde fazendo assim a cada parte, sabe? Ó, aqui, ó. Eu coloquei EVA, tá vendo? Ó, pra ficar levantadinho. Nas borboletinhas eu também coloquei. A foto eu imprimi no papel fotográfico. Então, eu passei a tarde aqui fazendo isso, né? Cortando. Eu faço tudo na tesoura, tá, gente? Vocês me perguntam como eu corto o círculo. Tudo na tesoura mesmo. E aí, eu montei colando com essa cola aqui. E é isso. Aí, à noite, eu volto aqui pra montar. O Ojoelton vai levar essa... As duas balinhas, né? As balinhas pretas, que são de outra cidade. E eu também tenho que preparar pra enviar aquele bolo, né? Mas é isso, gente. À noite, eu volto. Bom, gente, como vocês viram aí, ó. Montei a caixinha, ó. Coloquei um lacinho. Ela ficou linda. E agora, eu tô fazendo a sacolinha dela. Quero deixar ela pronta, porque eu vou entregar ela amanhã. E, gente, eu tenho 200 balas pra fazer. Tem um painelzinho do super-heróis. Tô meio perdida? Tô. Tô meio enrolada? Tô. Mas... É isso aí, né, gente? Não é todo dia que a gente consegue ter o mesmo ânimo, né? Ai, gente, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Tô imprimindo ali a sacolinha. Já imprimi um lado. Ó, fiz uma sacolinha inteira pink. Vai ficar bonitinho, gente. A hora que estiver pronta, eu mostro pra vocês, tá bom? E eu vou sim gravar um vídeo ensinando vocês. Pra fazer essa sacolinha aqui, tá? Acabei de terminar, gente, ó. Se vocês quiserem ver fotos, tá? Vai lá no meu Instagram. Que quando eu entrego, eu posto foto lá. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou ter postado. E ficou assim, ó. Muito fofo. Aí, eu tava aproveitando pra dar uma organizada aqui em cima, né? Porque, ultimamente, olha só, gente, que beleza. Depois que eu comprei o balde, eu tô conseguindo deixar bem organizadinho. Só que, que às vezes eu corto aqui e aí fica ali. Mas aí, eu tenho que pegar a vassoura pra varrer. Mas é isso, gente. Amanhã eu volto agora. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. E amanhã eu vou ter que acelerar aqui, porque senão não vai, né? E amanhã eu vou ter que acelerar aqui. E amanhã eu vou ter que acelerar aqui. E amanhã eu vou ter que acelerar aqui. Bom, gente, como vocês viram aí, hoje eu tô aqui com o João Miguel, né? Por quê? Porque eu tô super, hiper, mega atrasada. Cheio de coisa pra fazer. E eu tive que vir aqui agora mesmo, né? Eu tô aqui faz um tempinho já, gente. Agora já são duas e cinco. Daqui a pouco eu vou fazer ele dormir. Ele tá aqui assistindo agora. E eu tô fazendo aqui, eu já imprimi as balas, ó. As papéis, né? Das balas que eu preciso fazer hoje. Não repara o meu cabelo, gente. Por favor, tá? Já tô cansada de falar isso. É, e eu tô fazendo aqui. Já fiz quase trinta balas. São cem, né? E daí eu tenho mais um de outra pessoa, mais cem bala pra fazer. Ó, gente. Fiz essas daqui, ó. Ela escolheu essa imagem aqui, né? Que é a logo dela. Ela escolheu dessa forma. Tá? E daí ela fez branquinho com esse detalhezinho dourado. Eu achei que ficou lindo. E aqui tá a caixinha. Que eu tava... Que eu tirei foto hoje também. Vou entregar hoje. E tô fazendo aqui, gente. Bala eu não fico mostrando muito pra vocês. Porque senão vocês vão enjoar, né? De ver tanta bala. Porque é o que eu mais tenho feito ultimamente. E aí eu tenho algumas coisinhas pra fazer. Tô bem preocupada, né? Porque eu tô meio atrasadinha. Mas no fim dá tudo certo, gente. Mas é isso. Vou continuar aqui. E a hora que for umas duas e quarenta, mais ou menos, eu vou fazer ele dormir. Gente, fiz o João Miguel dormir. E voltei aqui faz tempinho já, gente. E eu consigo finalizar essas balas. Desde a hora que eu sentei aqui, gente. Nossa, Deus é muito bom. Isso que eu falo, gente. Quanto mais vocês agradecem, mais coisas boas acontecem. Lembrando que nem sempre foi assim comigo, tá? Quando eu iniciei nesse trabalho, eu não tinha encomenda nenhuma. Eu não tinha, sabe? Era um por mês, um por a cada dois meses. Então, a gente tem que ter paciência. A gente tem que perseverar. A gente tem que admirar as outras pessoas e se inspirar. E pensar o que a gente pode fazer pra melhorar nossas vendas, tá? Só nesse tempinho que eu tô aqui fazendo as balas, gente. Mais três pessoas encomendaram balas. Tá bombando, gente. As balinhas tá bombando. Tá me salvando nessa quarentena, né? Porque, nossa, gente. Deus prepara tudo. Deus faz tudo certinho, na hora certa, no momento exato. É incrível. Incrível. Deus é muito bom. Apareceu mais três. Às vezes eu penso, meu Deus, eu não tô conseguindo dar conta. Como que eu pego mais encomenda? Mas eu não vou recusar, gente. Nem que for pra mim passar a noite aqui, eu vou pegar encomenda. Porque eu preciso, né? E não é fácil fazer tudo sozinha, viu? Não é fácil. São uma por uma. Mas eu já tô pegando, ganhando mais velocidade. Mas eu tô muito feliz, gente. Já tem aí mais três encomendas de balas, né? Então, no caso, eu tenho quatro ainda pra fazer. Tem uma outra encomenda, gente, que é da minha amiga, de um painel de... Painelzinho de super-heróis que eu nem comecei, gente. Cês acreditam? E ela pediu pra eu entregar amanhã. Mas é porque eu me atrasei todinho. Eu vou falar pra ela que eu vou entregar até sábado. E preciso começar a fazer. Mas é isso, gente. Tô aqui quase finalizando essas daqui. Também tô preocupada com as minhas folhas, que não chegam, né? Não chegam. Eu tenho ali só um pouquinho que não dá nem pra fazer uma. Então, eu tenho que... Toda hora eu penso em olhar lá no site pra ver se já enviou ou quando vai chegar e eu esqueço, gente. Mas é isso, tá? Tô quase terminando aqui, ó. O celular tá carregando, por isso que eu não posso tirar daí. Mas é isso. Correria sempre. Tchê! Gente, acabei de finalizar essa, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês que eu pintei de dourado. Ficou lindo, gente. Muito chique. Eu amo dourado. E eu já finalizei toda ela, ó. Aqui tá o kitzinho do amor, né? Que eu envio. Porque como eu vou entregar hoje uma encomenda, eu já vou aproveitar e deixar essa também pra ela, né? Assim eu já não preciso ir amanhã, porque eu ia entregar pra ela amanhã. Como já tá pronto, eu já entrego hoje. Mas é isso, gente. Eu tô ali, ó. Imprimindo as outras. Que é a próxima, né? Essa daqui, ó. Pra eu também começar a fazer, né? E aqui tá a sacolinha. Agora eu vou guardar na sacolinha e ir pra entregar, né? Gente, agora já é bem tarde, né? Em compensação, bem tarde mesmo, gente. Já é nove horas da noite. E eu fui lá, entreguei, passei em três lugares, gente. Foi bem demorado. E agora eu tô aqui, ó, fazendo um painel, gente. Um não. Na verdade, eu tenho que fazer quatro painel e mais umas coisinhas, ó. Vocês me perguntam como que eu faço pra deixar grande assim. Eu faço no programa Posteriza, tá, gente? Gente, ó, eu imprimi em quatro folhas e juntei elas, tá? E agora, ó, eu vou passar pro EVA, vou cortando parte por parte e passando pro EVA. Eu vou tentar deixar filmando aí pra vocês e vendo, tá bom? Pelo menos é esse daqui. Aí os outros eu vou fazendo porque tem que ser bem rápido, gente. Ó, terminei o primeiro. Me desculpem. Não consegui filmar pra vocês porque, ó, meu tripé não está aqui, ó. Não está aqui, gente. Se eu for lá em casa pegar, o João Miguel vai ficar chorando querendo me ver e hoje não é dia. Já fiz esse. Agora eu tô imprimindo ali o outro, que é o do Capitão América. E eu só faço assim, gente. Eu imprimo, né, faço do jeito que eu mostrei pra vocês, né? Colo pra ficar grandão. E vou cortando parte por parte e colando parte por parte. Ó, o chão fica assim. Hoje não tá adiantando o lixo, né? Tá vendo? Vou cortando parte por parte e colando. E é isso aí. Agora eu vou fazer o do Capitão América. Gente, agora já é 11h20. E agora eu tô quase terminando, ó. Fiz aqui os painéis, ó. Esse aqui é o martelo do Thor. A mão do Hulk. O brasão, né, do Capitão América lá. Assumir o Homem de Ferro. E aqui, ó, eu tô fazendo uns negocinho de tomada. E aí eu tô imprimindo os detalhezinhos dele pra colocar, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E também o nome da criança eu vou colocar aqui. Tá um ventão, gente. Tô muito cansada. Olha a situação de cabelo em pé. Tô muito cansada, gente. Hoje eu fiz muita coisa. Mas, graças a Deus, eu tô terminando. Gente, a hora que eu terminar as tomadinhas, eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Acabei de terminar, ó, gente. Que fofo que ficou. Amei. Ficou lindo. Tô preparando aqui agora o kitzinho do amor, né? E aí eu coloquei nesse saco aqui que eu coloco os bolos, porque ele é grande, né? E ele, gente, eu não vou poder falar pra vocês irem ver a foto no Instagram, porque não vai dar tempo de postar foto, gente. Agora é 11h40, eu tô muito cansada. É todo um trabalho pra postar foto. Então, infelizmente, esse vocês só tão vendo aqui mesmo, ó. Mas eu fiz de EVA aqui e imprimi esses detalhezinhos. E o painel eu fiz, como eu mostrei pra vocês já em vários outros vídeos antigos aí, que eu ensino a fazer o painel. Inclusive, tem aqui um vídeo especial que eu fiz o painel da Magali. Tá bem completinho, tá? Mas, dessa vez, não deu mesmo, gente. Eu fiz tudo isso aqui em tempo recorde. Eu nunca fiz uma encomenda assim em uma noite, né? Mas, graças a Deus, eu terminei. Eu acabei me atrasando muito essa semana, gente. A minha amiga tinha pedido pra amanhã. Eu pensei que ela não iria usar especialmente amanhã, né? Mas como eu mandei mensagem pra ela falando que eu não tinha conseguido terminar, na verdade, eu não tinha começado. Ela falou que precisava pra amanhã, gente. Então, eu não ia deixar ela na mão. Eu fiz e amanhã, cedinho, na hora que o Elton for trabalhar, ele vai passar e deixar ali pra ela. Né? Mas é isso, gente. Agora que já é prontinho, eu mostro pra vocês. Só tô imprimindo ali o papelzinho da minha bala. Pra eu enviar duas balinhas também, né? Que não é porque eu fiz correndo que eu não vou fazer com amor. Eu fiz com muito amor e carinho. Principalmente porque é minha amiga, né, gente? Então, ficou lindo. Eu amei essa mão do Hulk. Porque, gente, eu tava com muito medo de fazer, preocupada, mas amei. E ficou bem grandão, gente. Não dá pra vocês terem muita noção do tamanho aí pelo vídeo. Mas, ó, a mão do Hulk tem uns cinquenta e dois centímetros. Quase o tamanho da régua de sessenta centímetros, ó. É bem grandão. Mas é isso. Vou finalizar aqui e mostro pra vocês, tá? Prontinho, gente, ó. Eu coloquei aqui no saco, coloquei a kitzinha ali. Esqueci de mostrar pra vocês, mas tá prontinho. E olha só, gente, hoje eu não consegui manter a organização. Ficou nesse estado aqui. Mas tudo bem. Agora eu vou descansar, gente. Um descanso merecido, viu? Até amanhã. Bom, gente, hoje é quarta-feira. E eu acabei de terminar aqui, ó, mais cem balas. Eu nem voltei aqui pra vocês porque é bala, né, gente? Aí agora eu vou colocar o adesivo aqui, ó. E embalar. Eu tenho bastante coisa pra fazer, gente. Tenho ainda seiscentas balas e três bolos até o momento, gente. Hoje eu tô meio desanimada porque eu passei a tarde não muito bem. Eu acho que eu acordei cedo demais, gente. E, sério, não funciona quando eu acordo cedo demais. Então, a tarde eu fui fazer o João Miguel dormir e acabei dormindo. Não consegui fazer nada, gente. Eu tô atrasada. Ontem também eu dormi muito tarde porque eu fiz aquele painel, né? Aquelas coisinhas. Mas tudo bem, gente. É que eu fico um pouco preocupada com tantas encomendas, né? Às vezes eu penso, será que eu vou dar conta? Porque eu faço sozinha as balas, né, gente? Então, eu fico preocupada. Enquanto eu não termino, eu não sossego, né? E aí, hoje apareceu mais esses três bolos. Mas é isso, gente. Eu vou dar conta, sim, se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer bastante coisa. Agora eu vou fazer aqui uma listinha das balas, das coisas que o Elton precisa trazer pra mim amanhã. E ontem eu nem mostrei pra vocês, mas chegou os papéis que eu comprei ontem. Graças a Deus, gente. Porque eu não sabia o que eu ia fazer com tanta bala pra fazer sem papel. Eu ia ter que pagar caro na cidade. Então, chegou o que eu compro pelo site. Eu comprei pelo site Petra Papéis, tá bom? Ó, eu comprei 50 papel craft, né? Eu não sei a gramatura, gente. Eu não lembro qual que foi. Mas eu comprei pra fazer alguns testes. Aí, aqui eu comprei 100 fotográfico adesivo e acho que foi 60 fotográfico normal. E amanhã, sem falta, eu vou embalar aquele bolo pra eu enviar, né? Porque, como eu falei, eu tenho que enviar até o dia primeiro. Mas é isso, gente. Vou tirar foto aqui, finalizar isso aqui. E por hoje é só. Vou só fazer a listinha do que tem que comprar. Prontinho, ó. Acabei de finalizar. Arrumadinho. E aqui tá as coisas pro Elton comprar pra mim, ó. Seis pacotes de bala, três balde branco, um balde preto e as bases de bolo. Também pra ele ver se tem uma caixa 30 por 30 lá pra eu enviar o bolo. Mas é isso, gente. Agora, amanhã eu volto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto